Super Blocos de Smat, a diversão vai começar! Os Super Blocos de Smat são formados por 36 peças para a criança construir incríveis personagens com muitas opções de montagens. Peças grandes de plástico para encaixar, duas cartelas de adesivos com as carinhas, números, texturas e detalhes divertidos para colar nas peças. Os Super Blocos de Smat são indicados para crianças acima de 18 meses. Estimulam a coordenação motora, a imaginação e a criatividade dos pequenos, que aos poucos vão descobrindo e construindo novos bichinhos e formas divertidas de brincar e aprender. A de Smat também se preocupa com a segurança. Peças grandes justamente para não caberem na boquinha das crianças. Acabamentos sem bordas vivas e nem filhetes. Os Super Blocos possuem formas que auxiliam o aprendizado brincando e ainda se encaixam com outros brinquedos da Smat. Super Blocos de Smat. Smat. Criança feliz se desenvolve brincando.